Ó, temos uma bola mágica aqui, sim, uma bola mágica, e ela é do Elemental Craft, cara. Vocês já mexeram com o Elemental Craft? É um mod muito legal que mexe com os quatro elementos e tem uma coisa muito top que é deixar as suas armaduras e armas mais poderosas. Assim como a Apoteoses adiciona coisas ali nos itens, o Elemental Craft também pode adicionar. E aí, gurizada, aqui é o Danrique, sejam todos bem-vindos ao ATM8. E galera, hoje a gente vai mexer aí com o Elemental Craft pra também pegar Fire It. Fire It é um material muito bom pra se usar no Silent Gear, e assim a gente vai conseguir aumentar a força daquela espada que a gente fez no último episódio. Pra quem não viu, eu estou com essa espada aqui de 52.47 de ataque. Entretanto, faltaram dois materiais pra deixar ela no máximo do máximo do modpack, que é Fire It, do Elemental Craft, e o Titânio, de um outro mod lá que depois a gente vê, depois a gente vê. Hoje é Elemental Craft. Então pra começar, eu já craftei umas paradinhas aqui, o recipe é extremamente simples. Preciso de um vidro e um Empyred Element Pipe. Esse aqui é como se fosse o cano do mod, que ele é feito assim. Esse materialzinho também é só craftar, então só foi craftando umas paradas aí só pra mostrar pra vocês, adiantar o processo. Vou pegar aqui essas pedras, vou deixar dois blocos de distância, vou colocar esse cara aqui embaixo. Esse cara aqui é o inicial aí do Elemental Craft. Se ele conseguir armazenar energia. Energia, por exemplo, daquela esfera. Essa esfera não tem energia infinita. Ela tem bastante energia e ela regenera. Só que se eu extrair demais dela, ela não vai dar energia a mais nenhuma e vai demorar um bom tempo pra voltar a dar energia. Ó, já encheu o tanque. Top. Você encontra essas esferas aí pelo mundo. São os quatro elementos. Esse aqui no caso é a água, né? Então eu trouxe a energia da água comigo. Tá cheinha. Top. Mas e se eu não quiser ficar andando pelo mundo, indo lá atrás da montanha pegar energia? Tem como, né, Rick? Tem, sim, claro que tem. Esses shards aqui, vocês lembram? A gente cata isso matando vários tipos de mob. Conforme o tipo de mob, conforme você mata, você ganha shards diferentes. Lá na Mob Trap tá sempre cheio, cara. Eu tenho muitos deles, então eu tenho praticamente uma fonte infinita desse material. E é com esse material que se consegue a energia. Pra isso, a gente vai colocar um desse tanque aqui, porque por enquanto é o único que a gente consegue usar. E a gente vai colocar um Element Evaporator em cima. É sempre em cima, tá? Ó. E aí tu coloca e ele vai começar a consumir esse shard e vai gerar a energiazinha ali embaixo. É lento? Sim, é lento. Mas é devagar e sempre. Você pode deixar isso aí, depois vai ter tipo umas baterias que você vai poder levar esse energia, vamos chamar de energia, pra outro lugar. Pelo pipe. Esse aqui é o pipe dele, tá? Eu vou botar um outro desse cara aqui, porque, como eu disse, a maioria das coisas vai em cima dele. Eles se conectaram. E agora em cima desse aqui, eu posso botar, por exemplo, um outro desse? Posso. Posso botar quanto se eu quiser, né? Mas no nosso caso aqui, a gente vai usar um Infuser aqui em cima. Então, basicamente, esse cara que pega a energia, taca pra esse cara. Esse cara tá cheio. Ele deveria tá botando pra esse cara? É, não. Porque a gente não mandou o cano passar. Pra mudar a função do cano, você clica com ele aqui, ó. Nessa parte. Ó, agora ele tá como Extrator. Tá escrito ali, ó. Extracting. Tá extraindo. O quê? Aquela energia pro outro lado. E aí, obviamente, esse cara aqui vai começar a encher esse outro aqui de novo, né? E assim vai. E agora que a gente tem aqui um Elemental Infuser, a gente pode infusionar itens com a energia. Mas qual delas? Lembra que essa aqui é a da terra. Porque eu botei o elemento da terra aqui, né? Que é o verdinho. E isso, meu querido, você pode até infusionar a sua espada. Se liga só. Ó lá. Não, mas calma aí. Não é a espada que eu quero infusionar. Eu tava mostrando que pode. Só tava mostrando. Cada uma das energias que você infusiona dá uma característica diferente para alguns itens. A espada, por exemplo, fica com um buff. Não vou dizer agora. Depois a gente vai montar o setup que vai fazer isso aí certinho. Nas armaduras também ficam com buffs diferentes, tá? E também serve para criar materiais de craft. Por exemplo, se eu botar uma stone aqui, eu sei que ela vai virar uma pedra infusionada. Só que eu consegui colocar apenas uma ali dentro, né? Então é meio ruim você ficar aqui, ó. Tirando e botando. Não é verdade? É, é verdade. Só que esses caras aqui, eles funcionam com outros pipes. Punis e outras coisas aí que nós temos no modpack. Então dá pra automatizar isso muito, muito bem. E voilá! Dei uma organizadinha aqui no elemental. Temos já automático aqui, ó. Tudo de água. Aguinha chegando. Tem um cabo do applied ali por baixo, inserindo isso aí no aeródromo do sistema. E aí aqui tem um cabinho em cima botando aqui, né? Como eu disse, ele conecta com outros cabos. Fica um pouco esquisito, né? Porque ele é pequeno, sei lá. Mas dá pra funcionar direitinho. Qualquer coisa eu ponho mais fechar isso aqui e tal. Porque a gente não vai mexer aqui, mano. Isso aqui é só o nosso gerador de energia. Talvez eu tenha que expandir. Talvez não. A gente vai ver isso aí conforme o episódio vai passando. Mas tem quatro de água, quatro de terra, quatro de fogo e quatro de ar. E aqui na frente eu tenho os infusiadores, né? Esse aqui é o da água, o da terra, o do fogo e o do ar. Que é o que eles estão ali atrás com os exponentes. Fiz tudo por cabinho aqui embaixo. Fica tudo bonitinho, cabinho, ó. Todos ali já estão setados pra serem extratores, né? Esse aqui é o cabo do applied que tá botando os itens ali com o exporter, né? Aqui. E agora a gente tem ali pra pôr automaticamente aqui as coisas que a gente quer que ele craft. Por exemplo, a pedra, né? Se eu quiser colocar aqui na de terra, eu posso colocar e aí ele já vai ter energia sempre. É por isso que eu fiz. Ó, aí eu posso craftar aqui, por exemplo. Vou tirar aqui pra eu poder clicar. E vou botar, sei lá, 64. Aí ele vai botar aqui e já vai puxar a pedra pra cá, ó. Tão vendo? Agora eu só tenho que fazer um jeito de extrair isso aí. Pra que ele feche o ciclo completo. Ah, eu só quis mostrar pra vocês esse adiantamento aí. E o problema foi solucionado. Temos agora aqui um importer e ele tem que ter um filtro do que vai sair dessa máquina. Não tem tantas coisas que essas máquinas fazem. Eu acho que 9 slots pro que a gente quer dos materiais mais diretos. Tá bom, tá bom. Então se eu vier aqui agora e clicar aqui pra fazer. A gente consegue fazer aqui, por exemplo, 4. Ele vai fazer certinho. Ele só vai tirar dali uma vez que ele esteja completo o processo. Se eu não botar um filtro, ele vai tirar pedra também. E aí não vai completar a ordem de serviço. Vai ficar um negócio fuzicado aí. E errado, né? Agora tá ok. E agora que a gente tem as 4 energias na palma da nossa mão. Eu também tenho aqui uma outra redstonezinha que eu ativo. E aí no caso, esses importers aqui vão parar de funcionar. Assim eu posso fazer um infusionamento manual. Como por exemplo, colocar aqui as espadas. Para ver que buff que vem em cada uma das energias. Eu também tenho aqui os equipamentinhos, né? De armadura, tudo aí pra gente ver. As espadas. Ou seja, as armas vão ter o bônus de loot mais um com água. Com terra vai ter sharpness mais um. Então ficou realmente com um nível a mais de sharpness. A gente pode aumentar isso em cima do apoteosas? Sim, vai aumentar mais ainda o dano. Legal. Para aspectos, se tu quiser, né? O aspecto do nível dele. Ou attack speed, que aumenta pra um boné. Olha essa velocidade. 2.4 de attack speed é muito mais, cara. É muito mais rápido que a outra aqui, que é de 1.6 normal, né? Já nos capacetes. Ficou respiração 1, proteção 1. Então tu pode ter proteção acima do limite 4, né? Que seria do vanilla. Com isso aqui, aí tu teria proteção 5. Que seria, mano, sério. Pro vanilla isso é muito zika, cara. É muito zika. Aí já tem proteção 10 aqui. E eu sei que proteção 10 não faz diferença. Porque tem uma capacidade máxima do nível de proteção. Que é 20. Se tu tiver 20 no total da tua armadura, tu já vai ter o máximo de proteção possível. Então esse aqui pra nós não nos interessa. Tem proteção contra fogo. E proteção contra projétil. Hum... No peito a gente tem proteção contra explosão. Proteção normal. Proteção contra fogo. E dodge. O que é dodge? É esquiva. Esquiva é... Não sei qual é a chance. Teria que dar uma olhada na wiki do elemental. No livrinho dele não disso. Mas dodge seria tipo uma chance de ignorar todo o dano. Como se tu tivesse esquivado automaticamente do golpe. Muito bom também. Nas calcinhas tem proteção contra explosão. Proteção normal. Proteção contra fogo. E te dá mais 0.01 de speed. Parece pouco. Mas aquilo ali, teoricamente, é 10%. Tá? É 10% de velocidade. Dá uma diferença legal. Na botinha tem os passos profundos nível 1. Ou proteção normal, né? Ou proteção contra fogo. Ou queda suave. Que daí tu tomaria menos dano. Pra nós aqui, o fogo não é legal. Em nenhuma das partes. Porque a gente já é imune ao fogo. Com a nossa super armadura. Mas o Deep Strider é interessante, cara. É interessante. E lembrando que isso aí é tipo... Aumenta o nível do encantamento do item. Se o item tem 0 de encantamento. Ele vai colocar como se fosse nível 1. Se o item tiver 8 de encantamento. Já por causa do Apoteoses. Ele vai upar pro 9. Sacou? Equivalente aí, né? Hum... Será que ele aumenta a fortuna em alguma picareta? Porque daí a gente poderia botar a fortuna... 9? Saberemos agora como funcionam as picaretas. Não, essa não. Essa. Picaretinhas. Temos fortuna mais 1. Se a gente botar água, então dá pra botar fortuna. Tem unbreaking mais 1. Top. Top demais. Ferramenta, né? Eficiência mais 1 também. Ótimo. E... Auto-smelt. Auto-smelt pra... Tipo... Tipo tu quebrar o bloco de ferro e ele já vim... É como barra, né? Interessante, interessante. Mas eu acho que eu prefiro o do fortuna, né? Lembra desse cara do último vídeo? Fortuna 8? Aniquilation plane aí dos... Né? A plight. A gente tem que colocar no da água, né? Então deixa eu ver. O da água é aqui. Vamos colocar aqui. Ah... Eu acho que ele não tá funcionando não, velho. Não, não, não. Ele não consegue botar. Hum... E se a gente extrair esse encantamento? Não, a gente não consegue porque não é um encantamento. Vai ficar faltando esse aí do da plight. Mas pelo menos uma picaretinha a gente consegue pôr. Na verdade, eu até tô em dúvida. Será que nessa armadura pega? Será que nas minhas armas pegam mesmo? Porque são de outros mods, né? Pode ser que não. Pode ser que dê uma zicada. Pra espada, vamos tentar botar o diar aqui. Vamos ver, vamos ver. Funciona, vai. Tá funcionando, velho. Tá funcionando. Eu tô botando o diar pra ela ficar mais rápida. Pera aí, pera aí. Ó, ela tá agora com 1.3, né? Então ela vai aumentar bastante, que nem a do Vanilla. E essa aqui já é mais rápida um pouco, que é a do Silent Gear. Ela já tá com 1.9. Vai ficar muito, muito mais rápida. Vamos ver aqui. Acho que foi, hein? Deixa eu ver. Ali, ó. Infusionado com o vento. Né? Nossa, olha a diferença, velho. Deu pra ver, ó. Porque essa aqui é 1.6. E olha só. Top demais. E essa aqui vai ficar muito, muito lindão, velho. Meu Deus, mano. É muito rápido. Dando total, velho. Vou pôr aqui a botinha na água, pra gente ter um Deep Strider mais forte. Embora eu tenha o voo, né? Eu ignoro meio que a resistência da água com o voo. É o melhor que tinha pra bota. Então, beleza. Na calça a gente vai colocar Speed. Embora ele já esteja muito rápido. Eu acho que é a melhor coisa que tem pra pôr. Então, vamos pôr. Vou deixar ainda mais rica a nossa armadura. O peitoral também vai ser o Dodge, que é esquiva, né? Que eu acho que é o melhor, porque as outras proteções todas eu já sou imune. Então, tá de boa. E o meu capacitinho vai ser respiração aquática. Ele já tem nível alto, mas mesmo assim é mais um. E como eu disse, as proteções eu já sou imune. Então, é o melhor mesmo. Eu não sou um Flash. E também não estou o mais rápido possível. Mas se liga nessa parada. Mano, é muito exagerado. Na moral. É muito exagerado. E fora que eu consigo subir até dois blocos de altura, né? Então, vamos supor que eu queira mirar... Pra lá, vai. No Deep Strider eu já estou rápido pra um boné. Eu não estou voando, galera. Eu estou no Deep Strider. E aí cheguei aqui, bati. Só bora. Onde tu aponta, teoricamente tu consegue subir. É só montar que é mais ingrível. Quero ver. Olha que roubado. Ai, velho. Que isso, mano. Muito bom, muito bom. O próximo passo desse mod é um upgrade. Naqueles containers ali. Lembra que eles têm o nome de Small. E pra fazer o Element Container, que digamos assim, é o médio. Ou se quiser classificar como grande, né? Também. Porque tem um outro lá que é uma bateria maior. Enfim. Tu vai precisar desses materiais aqui. Da pedra que a gente já consegue infusionar. E dessa Drenched Iron Ingot. Tu tem que infusionar isso aqui com o do... O da água, né? Uma barra de ferro com o da água. Já está fazendo aquilo ali automático também. Já ensinei o Applied a fazer. E a gente tem que ter Elemental Pipe. Que é o segundo tier dos canos. Que também é feito com Drenched Iron Ingot. Então, bora fazer isso aí. Já está fazendo aqui, ó. Automaticamente. E eu vou trocar todos por esse aqui? Ah, eu acho que sim. Eu acho que é importante ter um... Uma reserva, entendeu? É uma consciência bateria, como eu falei. Eu montei uma maquininha. Que nem essa aqui. Aqui. A gente tem os Patterns Providers. Aqui a gente tem o... Nosso tanque, né? De energia. E aqui atrás tem os Importers. Que tem os filtros e tal. Esse aqui. O Swift Alloy Ingot. É uma das coisas que faz com o ar. E esse Elemental Binder aqui. Se a gente pegar aqui no J. A gente vai olhar aqui. A gente tem que colocar barra de ouro. A gente tem que colocar o Drenched Iron Ingot. A gente tem que colocar o Cobre. A gente tem que colocar Headstone Dust. E a gente tem que colocar o Cristal do Ar. Esse Cristal do Ar aqui, ele é craftado normal. Esse Cristal do Ar é posto em Inert Crystal. Que é o Mineric to Mineria aí do Elemental Craft. No Infusionador. Ou seja, naquela outra máquina ali do lado. Com o ar. E aí ele vira um Cristal do Ar. Tudo isso aí já está ensinado para o Applied, meu querido. Inclusive ele está fazendo aqui o Drenched Iron. Só que está meio... A geração de água está meio lenta, mano. Porque gasta demais essa parada. Eu não sei se esse nosso gerador aqui vai ser o suficiente. Ou se a gente vai ter que deixar... Ou se a gente vai ter que aumentar ele. Ou pegar de outra fonte. Alguma coisa assim. Mas por enquanto vamos com calma. Vou agora mandar então craftar o Alloy. Esse aqui. Para ver se vai dar tudo certo aí com o sistema do Applied. Então vamos lá. Já vou botar aqui. Vamos fazer um só. Só para ver como é que faz. Ele deve estar craftando as coisas todas que precisa. Craftou lá. E agora conseguiu colocar aqui. Colocou na ordem certa. E o cara conseguiu puxar. O legal é que o Applied ele coloca na ordem certa. Desde que tu faça o pattern dele na ordem certa. Ouro primeiro. Drench de Aringote primeiro. E assim vai. Ele põe na ordem certinha. Certinha. Esse cara que ele tem inventário para qualquer coisa. Então tu tem que cuidar muito o que tu vai botar nele. Se você notar que o Elemental Craft é lento. Ele é assim mesmo cara. Mesmo com quatro caras aqui. Ele está lentão para poder fazer as paradinhas aqui. Usa muito desse negocinho. Usa muito da água. É o que mais está usando na real. E é lento mesmo. É lento mesmo. Talvez aqueles Orbs seriam uma boa solução para dar uma adiantada. Enquanto isso eu estava dando uma lida aqui no livro. E a gente tem três máquinas interessantes. Que já liberaram para a gente. A Fire Furnas faz com que tu não gaste carvão ou outra coisa assim. Para assar teus itens. Tu vai gastar a essência de fogo. A Water Mill Sal é como se fosse aquela serra. Pode pegar por exemplo madeira e fazer uma escada de madeira. Com isso aqui. E a gente também tem uma Green Stone. Que é como se fosse as bolas do Crate. Aquelas que giram. Tá ligado? Essa aqui eu fico interessante para ver os recipes que ela faz. Vamos dar uma olhadinha. Tem 18 páginas. Coisas normais aí do Vanilla. Dá uma multiplicadinha. Ó. Pega pedra e transforma em gravel. Isso aí também o Crate faz. Ó. Tem uma parte aqui da multiplicação. É com esse cara aqui hein. O Elemental Craft tem uma multiplicação. Inclusive ele melhora ainda a multiplicação lá do mecanismo né. Só que cara. Sinceramente se eu for passar zilhões de minérios que nem eu estou passando ali no mecanismo. E nisso aqui. Com essa geração de energia. Hum. Não vai rolar. Dá uma multiplicada um pouco ali nos corantes. Nada demais. Ó. Isso aqui é legal hein. Com as 6. É basicamente isso. Era o que eu imaginei. Nada demais. Isso aqui realmente vale a pena fazer isso aí né. Outra coisa que também tem aqui. Que é parte principal do Elemental Craft. São as Shrines. É como se fossem beacons. Eles tem muitos tipos de beacons aqui. Ele tem por exemplo botar fogo em volta do cara. Tem um que minera automático. Tem um que transforma a pedra em lava. Tem outro que cura a tua saturação né. Na região dele. Então tem vários efeitos aqui legais. Crescer planta. Todas aquelas paradas que vocês imaginarem aí. Né. Ele tem aqui. Vale a pena dar uma olhadinha. Pra ver como é que funciona a cama deles. Um deles. Tem um aqui que eu gostei bastante. Que é o Spawn Shrine. Que faz com que animais. Faz com que monstros cresçam em volta dele. Spawner né. Monstros como se fossem um spawner. Abundant Shrine também é legal. Porque ela. É como se fosse um cluster de ametista. Ou daquele outro cristal que tem aqui. Que é um pouco mais claro. Então poderia funcionar também como uma farm automática daquilo. E tem o Overload Shrine. Que eu achei interessante. Porque parece que aumenta a velocidade do bloco que ele está olhando. Que ele está né. Posicionado. Será que isso aqui funciona com outro mod. Do tipo acelerar uma máquina lá do mecanismo. Ia ser muito interessante né. E aí. Essas Shrine aqui tem também os upgrades para elas né. Do tipo aumentar a velocidade. A eficiência. A capacidade. O nível. O ciclo touch. Tudo que tu pensar. Tu consegue dar uma melhoradinha. Na. No ritual aí. Dessas Shrine aí. Nem consegui ler tudo. Porque não liberou ainda. Mas. Se tu for usar alguma das Shrine. Vale a pena tu dar uma olhada aqui. Para ver se melhora né. Tipo. Botar a fortuna lá. De uma que quebra os minérios lá. Por exemplo. E ia ser legal. Também tem os spells. Isso aqui eu vou mostrar para vocês. Em outra hora. Outra hora. E eu realmente estou esperando aqui. Por favor. Gera. Vai. Seguindo os nossos upgrades. Nossas máquinas. Continuam funcionando. 100% do tempo. Principalmente de água. F. E aqui a gente tem agora. Os carinhas feitos. Que é os cristalizadores. Eles recebem. Nesse funil cara. Porque esses caras fazem gemas. Só que tem. Três possíveis resultados. Das gemas. E aí o Applied. Não aceita chances. Do que pode vir. Ou não pode vir. Ele aceita dizendo assim. Eu te dou 10. Tu me dá 10. E acabou velho. Então eu tive que meio que. Mentir para o Applied. Se vocês olharem aqui ó. A gente tem. A receita aqui. O Applied vai receber um desse. Mas ele manda 5 vezes material. Para fazer o cristal. Esse aqui é o médio. Tá. Então. Se entre esses 5 aí. Entrar um médio. Fechou. Já a conta do Applied. O Applied já vai estar satisfeito. E a gente ganha mais 4. De outras categorias aí. Ou das mesmas categorias. De extra. Daí fica de estoque. Entendeu? E aí quando algum sistema pedir. Pede essas gemas aí. Usa do estoque. E fechou o negócio. Eu achei que esse foi o melhor método. Para poder craftar automaticamente essas paradas. Então tem um aqui. Para cada um dos elementos. Mas Danrique. Você nem mostrou para a gente. Como é que funciona. Bom. Basicamente. Você vai botar um diamante aqui. Depois você vai botar um cristal. Que é esse aqui ó. Tipo. Water crystal. Fire crystal. Etc. Isso aqui. É aquele negócio que você tem que botar aqui. Tá. E aí ele vai para cá. Eu vou simular agora para vocês. O craftamento aqui. De alguma dessas coisas aqui. Pode ser isso aqui da água. A gente vai colocar aqui. E vai clicar. Ele vai fazer primeiro o da água ali ó. Tá. Quando ele acabar aquilo ali. Ele vai passar para cá. O da água é o de lá. Ele vai colocar aqui primeiro um diamante. O cristal depois. E depois 10 shards. Esses shards. Eles aumentam a chance de dar bom. Nesses cristais aqui. Como eu falei. Não. É. Ele aumenta a chance de dar bom nessas gemas. Eu tenho que diferenciar. O resultado final é gema. O que entra é o cristal. Só para deixar claro. Então ele tem mais chance de dar essa aqui. Que é a melhor. O pristine water jam. Ele tem a fine water jam. Que é a média. Que é a que eu uso para enganar. E tem a crude. A crude é a piorzinha. Então tem essas três categorias. Eu botei no funil aqui mano. Porque vai entrar aqui direto. Ele tem inventário certinho para entrar. Então vai entrar 5 diamantes. 5 cristais de água. E 50 shards. Aí ó. Acabou de entrar ó. Aí ele botou. E está botando em volta ó. Está vendo? Botou os 10. Ele vai concentrar a energia. E vai finalizar. Depois vai entrar de novo. Mesma coisa e assim vai. Para fazer todos os que estão ali né. Foi o jeito que eu achei. O melhor jeito que eu achei foi esse. Então está aí. Automatizado essa parada. Com isso aqui. Com esses cristais. A gente consegue fazer. Esse altar. E esse altar aqui. É o nosso objetivo. Para poder fazer o Fire Age. Tem que ter os altares aqui. De cada um dos elementos. Para craftar eles. Tem que ter um pedestal especial para cada né. Ó. Esse aqui ó. Por exemplo. Esse aqui é o do fogo. Vai precisar de uma daquelas gemas que eu falei. Ou a média. Ou a melhor. Depois vai ter que ter o Swift Alloy. E depois mais duas pedrinhas. Só não esquece que no primeiro tem que botar um Elemental Infuser. E onde que é isso mesmo? No Elemental Binder. Ou seja. Aquelas máquinas ali. O do fogo está aqui. E eu já estou com as coisas todas aqui na mão. Então. Vamos botar um Infuser. A gema. Aí agora vamos botar um desses. E dois desses. Pronto. Ele já vai começar a fazer o craft. E o sistema todo vai pegar. E vai botar pro applied. Pega do Importer lá né. E. Não. Na verdade ele não vai pegar. Porque não está na White List do Importer. Eu vou poder pegar aqui. Eu só não vou automatizar esse tipo de craft. Porque mano. Eu vou craftar uma vez só. É só para fazer o altar ali. Já era. Não vou fazer vários altares. E sim. Ele demora bastante. E não esquece que. Tem upgrades para deixar essas máquinas mais rápido. Então é por isso que elas demoram. As runas de upgrade vão vir daqui a pouco. Daqui a pouco. Aê. Fez. Demorou pra caraca. Beleza. Podemos botar aqui. Top. Galera. Claro que eu ia automatizar essa paradinha aqui. O applied. Ele tem aqui um pattern provider. E eu já ensinei a fazer esse cara aqui ó. Usa diamante. E usa cada um dos cristais ali né. De cada um dos elementos. Esse cara é extremamente importante para o episódio de hoje. Então ele já está automatizado o craft dele. Ele vai inserir aqui os itens para poder craftar né. E aí o Xnet vai enviar para cada um dos pedestais. Correspondente. Por exemplo. O de terra vai vir o cristal de terra né. E aqui no meio vai vir o diamante. Ok. Uma vez que tu insere todos os itens certinho. E eles tem energia. Eles vão conseguir começar o processo aí né. De craft do item que a gente quer. Aqui embaixo tem que ter um pipe. Que é o pipe mais potente do elemental. Ele tem que estar conectado direto com o pipe mais potente. Entretanto. Esse que é mais potente consegue falar com os outros que são menos potentes. E aí deu certo com esse aqui que é o pipe médio. Que é o que eu estou usando em todo o sistema. Cada um dessas filas aqui de pipe está conectado certinho no seu gerador certinho e correspondente né. Afinal aqui é o gerador de terra. Então ele recebe energia da terra. E aí a gente consegue craftar tudo. Está muito lindo isso aqui mano. Se liga só na parada. Vou mandar craftar um desse aqui. Então vamos lá. Start. Primeiro ele vai craftar aqui né. O cristalzinho necessário. Pronto. E agora ele vai enviar para lá ó. Enviou. Pronto demais. Olha que coisa linda. E aí ele já vai ter ali um cara que extrai. Pelo próprio Xnet. O resultado final. E aí a gente vai ter lá no applied disponível para a gente. Ou seja tudo 100% automático cara. Que beleza. Então eu já vou aproveitar e vou fazer o seguinte ó. Vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Ó meu querido faz mais 10 aí para mim vai. 10. Manda ver. E agora é só esperar. Ah que beleza. Para resolver o nosso problema de energia. Eu acabei vendo que tem um cara muito interessante para a gente craftar. Que é esse aqui ó. Solar Elemental Synthetizer. Ele pega do ar elementos. É isso que está dizendo aqui. Eu não sei se é muito bom. Se é fraco ou não. Eu já automatizei todo o craft dele. Durante a passagem toda eu vim construindo os crafts todos. Para chegar aqui e botar no start. Ele vai craftar ali. Vamos ver. Fazer o que precisa. Passar para cá. E inclusive. Eu acabei adicionando uma máquina nova aqui. Que é igualzinha essa aqui da água. Porque esse importer. Ele está para importar as lentes de água. E o lente de água para a construção dela. Usa isso aqui. Que também é feito nessa máquina. Então acabava que o pattern estava colocando. Esse cara aqui. E aquele importer estava tirando. Então eu tive que fazer isso aqui. Depois a gente vai resolver isso de outro modo. Esse cara aqui. Ele é temporário. Galera. Eu detectei um problema aqui. Tanto que eu estava fazendo os testes com funil. E parece que isso aqui não funciona muito bem com o importer. Quando tu faz múltiplos crafts. Entendeu? Tipo assim. Eu vou fazer esse Swift Alloy. Vou clicar aqui para craftar. E vou botar para craftar dois. Tá? O primeiro vai dar certinho. E o segundo vai ficar. Tá ali os cinco itens que precisa. Aí vocês viram que ele acabou de fazer. Deu uma piscada. E aí entrou para dentro do importer. E aí parece que está faltando um item aqui. O item que está faltando é o cristal. E ele está aqui. Só que ele está zoado. Ele não está certinho. Ele não está aparecendo. Talvez porque como tinha um item aqui. E já entrou os próximos. E tem que ter uma ordem certa para essa parada funcionar. Ele tem dado uma zicada. Saca? Mas se eu clicar aqui. Ó. Eu estou sem o cristal. Eu vou ter o cristal. Ele estava ali. Então para solucionar isso. Tem um outro cara aqui. Que é do próprio Elemental. Que ele é como se fosse um importer. Mesmo. Igualzinho aquele ali. Tu põe do lado. Onde você quiser. E depois põe um outro bauzinho aqui. E aí você vai poder importar direto para cá. O que significa que eu posso desabilitar aqueles importers. Só para mostrar para vocês. Eu vou cancelar a ordem de trabalho que está aqui. Porque não deu para fazer. E vou mandar craftar mais uma vez a barrinha aqui. Essa barrinha agora a gente vai botar dois. Duas vezes. E vai. Start. Ele vai fazer. Está craftando lá os insumos para fazer aqui. Agora chegou aqui. Fez. E esse cara pegou aqui. Entendeu? Então a gente em vez de usar esse importer em cada uma das máquinas. Eu vou ter que fazer uma adaptação. Para ter esse importer aqui. Para não zicar. Ó. Deu certinho. Está aí as duas barras. Inclusive. Já que a gente tirou o importer. Que era o problema daquela máquina do lado. Não precisa mais dela. Ficou perfeitinho assim. Ela conseguiu fazer os crafts que eu pedi. Inclusive eu pedi a lâmpada. A lâmpada não. A lente. Azul aqui. Quero ver como é que vai funcionar aqui. Ó. Está girando aí. Entretanto essa lente. Ela tem uma durabilidade. Ela já gastou um pouquinho. Para poder gerar ali um pouco de... Vamos fazer o seguinte. Essa lente é muito cara mano. Eu vou botar inquebrável nela. E vou botar em fusionamento. Acho que é de água. Que também dá. Inquebrável né. Eu pensei em uma parada muito combada. A gente tem o Waterlands. Que está gastando. Eu vou encantar ele com um Unusin. Que significa que quando o item for quebrar. Ele não quebra. Ele só fica inutilizável. Top. Aí agora. Quando a gente gastar essa lente demais. O que que vai acontecer mano? Ela simplesmente vai parar de girar. Não é verdade? Ah. Tem uma parada. Esse negócio que só funciona de dia tá. Deixa eu dormir aqui para a gente testar. Para ver se ela enche direitinho ali. Ou não. Se ela é melhor do que o outro gerador ou não. Afinal não gasta charge. Nem nada do tipo né. Ó. Teoricamente está catando aí ó. Hum. Bom. A hora que isso aqui for quebrar. No caso quebrar né. E etc. Ó. Gastou bastante. A gente pode vir aqui no Evil Craft. Tacar aqui. E teoricamente ele vai consertar. Será? Tá gastando sangue. Mas não sei se tá consertando. Deixa eu ver. Peraí. F3H. Aí informações a mais. Tem a durabilidade. Caraca. Gastou pacas. Mas conserta. Conserta mano. A gente pode fazer um sistema automático. De botar a lente. E tirar a lente conforme ela tiver uma durabilidade X. Para ficar consertando e botando de volta. Muito top mano. Muito top aí ó. Evil Craft salvando vidas. E é claro que eu tenho aqui. Claro. O inquebrável né. Que eu deixei sem. Só para a gente testar. Ali o. A durabilidade. Vou botar então esse encantamento. Para durar mais ainda. Ser mais eficiente. Não podemos esquecer. Que a gente pode infusionar com a terra. E ganhar a habilidade de unbreaking. A mais né. Teoricamente. Ou não dá. Ah. Não dá. F. Tá bom. Valeu a pena tentar. Vamos atacar aqui agora. E vamos ver. Pena que tipo assim. Aquele monstruário ali. Não é muito. Preciso. Sabe. É uma bolinha e tal. Com os pixelzinhos. Mas não se sabe. Se está. Indo mais lento. Ou mais rápido. Que aquele outro. Lá de trás. Não tem como comparar. Tão bem. A não ser que tu ponha um do lado do outro. E veja. É. Eu acho que vamos fazer isso. Só para ter uma ideia. Chegou a hora do teste. Qual o melhor gerador de energia? Hum. Temos duas opções. Pensem aí em casa. Qual vocês acham que vai. Gerar mais rápido. Bora lá então. Eu vou tentar colocar o mais rápido que der. Tá galera. Não. Não. Pronto. Pouca diferença hein. Pouca diferença. Agora vamos observar aqui as bolinhas crescerem. E temos como é resultado. Meio dia já velho. E o negócio encheu só um risquinho. O negócio é muito lento velho. A gente vai ter que se livrar. Isso aqui é só inicial mesmo. É a farm inicial. Mas isso aqui. Olha só isso cara. A bola está quase cheia. E eu notei. Que esse cara aqui está girando conforme o sol. E aí no meio dia. Ele tem um pico de produção. E de noite é claro. Ele não produz nada. Então depende da hora. Ele vai produzir para um boné. Interessante. A gente pode fazer aquela esquema daquela farm né. Mas eu tenho com a certeza que o Elemental Craft tem um jeito de pegar aquelas bolinhas que tem aí pelo mapa. Para poder usar como fonte de energia mesmo. Então eu não vou fazer uma farm dessa aqui por agora. Com o baú de sangue e tal. Mas se for necessário eu vou fazer cara. Porque olha essa produção aqui louca. Está muito bom mano. Muito melhor. E agora chegando no objetivo do vídeo. Pirate. É um netherite mais poderoso. Eu preciso de dois. Não. Na verdade eu preciso de um. Mas eu vou mandar fazer dois. Porque eu quero testar o sistema para ver se está funcionando. Então. Start. Vai começar a craftar as coisas tudo louca aí. E a gente vai conseguir melhorar ainda mais a nossa ferramenta do Silent Gear. O pirate. Ele é como se fosse um upgrade da netherite. E dá uma diferença bem boa. Inclusive. Vamos dar uma olhada aqui. Está com 52.47 de ataque. Será que vai chegar a 60? Aí galera. Estou com o palhete na mão. Bora botar aqui na nossa farm. De catalyst nível máximo. Então bora. Aí rapaz. Max já. Max. 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 Bora botar aqui. Pegar a energia das estrelas. Topzeira velho. Aí. Supercharger nível 3. Bora botar a espadinha. Aqui e aqui. Quanto de dano? De novo. De 52.47. Foi para 56.63. É um bom aumento cara. É um bom aumento. Lembrando que essa espada ainda pode ficar mais forte com o cabo de titânio. Então essa espada ainda está evoluindo. Eu acho que um dia ela vai passar dessa aqui hein. Um dia. Galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do Elemental Craft. Eu me surpreendi com esse mod. Eu gostei bastante dele. Ele é bem interessante. Tem bastante coisa para mexer com ele ainda. E eu vou mostrar para vocês o que dá para fazer no próximo vídeo. Para a gente ficar mais poderoso ainda. Será que é possível? Sim. Sim. E tem magia também com esse mod aqui também. Então se vocês querem ver isso. Passa aqui no próximo vídeo de ATM8. É isso aí. Um abraço. Fui.